Os dois nesse exato momento, vai passando a placa de um minuto, você na arquibancada a partir de agora, deixa o seu coração bater mais forte, deixa o seu coração acelerar, sinta agora a energia positiva do campeonato brasileiro de motocross, placa de 15 segundos, vem, pro giro, 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 Gabi entra pro King agora, com fracciação de Costelas, Lucas, Lucas, Lucas Tunca, passa pra assumir a primeira posição, o Gabi tenta botar a pressão, pega o comecinho do provo, encosta o Gabi, vai por fora o Gabi, vai por fora o Gabi, vai por fora, postou pressão pra cima do Lucas Tunca, agora, Lucas Tunca na primeira posição, olha o Gabi, praticamente lado a lado, erra o Gabi, o Lucas Tunca faz a curva por dentro, o Gabi tenta botar a pressão do novo, na saída da mata, curva pra esquerda, Gabi botou por fora, Gabi botou por fora, vai passar, passa, Gabi Andrigo pra assumir a primeira posição com a moto de numeral 10, o Nunca tenta dar o troco, Gabi Andrigo é o primeiro moto de numeral 10, já começa eletrizando a disputa pela primeira posição, vamos pra parte alta da pista, Gabi Andrigo com a moto de numeral 10, vai pro salto agora da montanha, vem o Gabi, pega o traçado por fora, vai por dentro do Lucas, agora, o Gabi Passa é o primeiro colocado, o moto de numeral 10, campeonato brasileiro de mota prosa, que a emoção é em dobro, vem pela primeira posição, Gabi Andrigo tem a moto de numeral 10, é o primeiro, Lucas Tunca com a moto de numeral 1 no segundo, passa pela TNG, na posição, PP Bueno 97, 4ª posição pro Henrique Henrique, 75, 5ª posição para o Leo Casalotti, moto de numeral 25, Joaquim Neto é o sexto, moto de numeral 11, Leo Souza é o sétimo, moto de numeral 45. E o Lucas Tunca acaba de assumir a primeira posição, olha os dois, na sessão de costelas, olha os dois, numa briga incrível agora, valendo a primeira posição, valendo a primeira posição, se acompanha, Lucas Tunca, retoma a primeira posição, o Gabi Andrigo, mas o Luca tenta, volta por dentro do Lucas Tunca, encosta agora pra cima do Gabi Andrigo, tenta o Lucas Tunca agora de todas as formas, encosta o Lucas Tunca agora, pra tentar buscar, focado, tempo, faltando ainda 19 minutos e meio, mais duas voltas pro final, vai pro chão o Gabi Andrigo, assume a primeira posição o Lucas Tunca, vai PP, colado pra cima do Duca, o PP boendo, tira completamente a diferença, olha o PP por dentro, não passa o Lucas Tunca, parece que o Duca tem problema com o óculos, você tem informação que o Duca parece ter problema com o óculos, aí o PP chega, tenta chegar de novo pra cima do Lucas Tunca, manteve 1.4, vai mantendo a diferença, agora o PP tirou a diferença no belo de pista, encosta o PP boendo, pra cima do Duca, vai por dentro o PP, vai por dentro o PP, passa o PP boendo pra assumir a primeira posição, botou por dentro, vai o Duca por dentro, vai o Duca por dentro, vai o Duca por dentro, o X incrível do PP boendo, sensacional, que X maravilhoso do PP boendo pra cima do Duca, da mata pros dois agora, vão pegar agora por baixo, vai por fora o Duca, vai por fora o Duca, vai por fora, botou por dentro, PP boendo, fecha a porta, esperto, vem agora, curta pra direita, vem pro Duca, 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 passa pelo Duca, Duca, passa pelo Duca, Duca, o Duca encosta pra cima dele, vão pro Subidão, vão pegar a retada da para frente nesse exato momento, pro Subidão agora, PP o primeiro, 97, Lucas Tunca ao segundo, aí o PP vai passando, mergulhão, reta de largada, piloto de Meral 97 tem a primeira posição, e aí esse resultado, o PP vai tirando três pontos dos 20 que o Duca tem de vantagem, três pontos dos 20 que o Duca tem de vantagem, salto de chegada pro PP boendo, salto de chegada, o King agora o Lucas Tunca, entra pra sessão de Costelas, na sessão de Costelas o Lucas Tunca muito rápido, e aí tira completamente a diferença pra cima do PP, botou por dentro do Duca, botou por dentro do Duca, pra tentar passar, fecha a porta o PP boendo, vem agora, saída da mata pros dois, já saíram sem diferença na saída da mata, na saída da mata os dois, não tem diferente entre eles, olha como o Duca colou, na saída da mata agora, botou o Duca agora por fora, PP boendo, opa, segura o PP, agora a motocicleta falou pro PP, baila comigo, quase, quase, quase o PP boendo vai pro João, segura o trabalho agora, na sessão de Costelas, direto da data à frente do PP boendo, ele faz um 47.3, na sequência teremos categoria MX1, aqui por enquanto vai dando o PP boendo com a Yamaha Monster Geração, o PP boendo tem a primeira posição, o Duca encosta de novo, que disputa sensacional, disputa eletrizante, entre o PP boendo e o Duca, vai por dentro o Duca, vai por dentro o Duca, botou por dentro o Lucas Duca, agora vai dividir a curva com o PP boendo, Lucas Duca é o primeiro, na saída da mata o Duca aponta na primeira posição, errou o Duca, olha o PP, errou o Duca, vê o PP agora por dentro, agora é a vez do PP, o Duca fecha a porta, o PP chega, cola de retras o Duca, retardatário à sua frente, Lucas Duca vai ter que negociar com o retardatário, o PP boendo chega, entra o mergulhão, curva pra esquerda, reta de largada, olha o PP, tira completamente a diferença o PP, encostou pra cima do Duca, vem que eu tô te vendo, Lucas Duca, vem que eu tô te vendo, pra ficar com a vitória, é dele, capricha, capricha, Lucas Duca passa pra vencer a categoria MX2, PP boendo passa pela segunda posição, que prova incrível também do PP boendo, que prova maravilhosa também do PP boendo, e mais uma vitória, olha a imagem que a gente tem, olha que imagem você tem em casa do Lucas Duca, ajoelhado na motocicleta, quase não acredita que venceu de novo essa bateria complicadíssima, tá aí o Lucas Duca, olha que imagem essa imagem de estudo, parabéns, Lucas Duca, atual campeão brasileiro da categoria MX2, e o líder da temporada 2021, chora o Lucas Duca, de alegria, de felicidade, comemora, é dele a vitória na primeira bateria da MX2, pra receber o carinho da galera da arquibancada, pode aplaudir de pé, Lucas Duca! Parabéns o Duca, segunda posição pro PP boendo, o terceiro ainda não passou, aguardando a passagem do Gabi Andrido pela terceira posição, acaba de passar nesse exato momento, a quarta posição, vamos confirmar aqui, pra Fred Spagnol, o Fredinho acaba de passar e colado nele o German Bratz na sexta posição, na quinta posição, e o Léo Souza na sexta posição, fechando, e o Duca, é claro, sorrisão estampado, o garoto sorriso, feliz da vida, uma vitória importantíssima, abre agora 23 pontos na liderança do campeonato, o garoto sorriso, tá vindo aí ó, Lucas Duca, pode soltar o sorrisão Duca, a vitória é sua, e vai pra graça da galera, Lucas Duca, categoria MX2, prova incrível, 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 essa da categoria MX2.